Entendi. O que você tá fazendo hoje? Hoje eu luto jiu-jitsu, faço comercial. Comercial do que que tu já fez? Bom, meu primeiro comercial de todos foi o quebrando coco. Num comercial de coco. Eu quebrava o coco, mostrava o coco. Aqui? Aqui nos Estados Unidos? Aqui. Quem que precisa de comercial pra abrir coco e quebrar coco? Eu acho que era coco... Poxa, não... Blast. Coconut Blast. Coconut Blast. É, um negócio desse. E você quebrava o coco? É, eu quebrava o coco no comercial deles. Eu era modelo também de host, sabe? De eventos. Ainda faço isso. Fui modelo pra trans de cabelo. Pintaram o cabelo e tal. Continuo fazendo isso também. Faço, obviamente, luto. Faço comercial de... Fiz comercial pra carro. Comercial de acidente de carro. Eu era a pessoa com dor nas costas. Eu era a pessoa com dor nas costas. Tá vendo? Uhum. E o que aconteceu? Qual foi o acidente? Acidente de carro. Aí a minha amiga me fala que tem esse advogado que pode me ajudar e que não precisa pagar consulta. Aí eu fico feliz, volto lá. E onde que você arruma esses trabalhos? Bom, eu vou de... Meio que, assim... Meio que de porta em porta, né? Ah, interessante. Eu vou falando com as pessoas. Tipo, você fala, você bate lá e fala... Gente, não precisa fazer uma propaganda aí? Se você precisar de uma propaganda, sou eu. Se você precisar de uma propaganda, sou eu que você vai... Ah, porque você é bem simpática. Tipo assim, tu é ruim de contar história. Porque a tua história já ficou confusa nessas alturas. Nem eu já sei mais pra onde nós vamos. Mas você é bem simpática, Carismás, que tem um sorriso bonito. Obrigada. Então isso ajuda na propaganda. É. E se você me der um script, eu vou falar o que tá no script. E vai, tipo, fazer uma ceninha se precisar. Sim. O que mais você já fez? Bom, modelo de fotos, de joias, de... Modelo de várias coisas, biquíni, marca de... E por que tu não casou? Tu é 24 anos já, Fih. Né? Você é da geração que não quer saber de casamento? Não, eu tô esperando a pessoa certa também. Tem namorado? Pô, eu tenho um namorado, mas ainda tô vendo se ele é pra casar ou não. Eu ia casar, né? Eu tive um namorado por cinco anos, a gente ia casar, só que ele queria voltar pro Brasil, eu não queria, então a gente... Você, ó... Deixa eu ver, não posso falar o dia que isso daqui... Esse aqui tá meio que... Esse vídeo tá meio desatualizado aqui, que vocês estão assistindo. Mas hoje vai pro ar um vídeo meu, que eu falo exatamente sobre o casamento. Então eu vou fazer uma pergunta. Esse teu namorado, que você quase casou, ele tava legal aqui nos Estados Unidos ou ilegal? Ele tava legal, mas ele não tinha... Ele não era residente? Não, ele era estudante. Tá bem que você não casou. Ele era estudante. E aí ele queria voltar pro Brasil. Hoje em dia ele até tá morando aqui, vai ganhar o brincadeira e tudo, mas na época que a gente tava juntos, ele ia voltar pro Brasil e ficar no Brasil. E teu namorado atual é brasileiro também? Não, americano. Ele é americano, nascido aqui. E onde tu conheceu ela? Na academia, né? Porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Vivo na academia. E me fala do jiu-jitsu. Vamos lá. Tu começou por quê? Que foi a única pergunta que eu fiz que você me respondeu até hoje. Bom, eu fiquei muito triste depois que eu saí do... Que não podia competir. Que eu não tava fazendo esporte e eu precisava disso. Eu só ia pra academia e eu sinto falta, né? Dessa vontade de competir. Aí eu fui lá na Air Religion, abri a salinha e teve... O professor já quis que eu começasse e eu comecei. Ele já viu o potencial em mim. Porque você é uma pessoa dedicada. Falando em esporte, você se dedica. Ah, eu fico obcecada pelo esporte. E eu acho que é uma coisa que sim, né? Eu tô vendo, você é bem forte. Obrigada. Tô vendo o teu músculo aqui. Você tá com a camisa coladinha. Dá pra ver aqui o músculo no teu braço. É. Eu faço... Assim, jiu-jitsu, né? Você acaba crescendo bastante costas e braço. Tu faz musculação também? Faço. Mais jiu-jitsu do que musculação. É que você como fez esporte a tua vida inteira, a tua genética acabou o teu corpo. É, eu nunca tive uma época da vida que eu... Gorda? Já foi gorda? Assim, eu considero que eu estou já gorda nesse momento. Não, você tá gorda. Gordinha, tu nunca foi. Não, não. Nem quando bebê, que eu fazia esporte a vida toda. Você sempre tem uma boa genética. Eu não sei se é boa genética. Ou esporte. Com certeza, eu acho que é genética também. Minha mãe tem uma boa genética. Meu pai tem uma boa genética. E quem falou pra você do jiu-jitsu pra competir? Esse teu professor? Meu professor me botou pra competir, porque eu comecei... Ele viu o potencial. E... E é isso. É... Assim, eu acho que a gente... Eu acredito muito que a gente seja o eu e as nossas circunstâncias, né? Mas eu acredito que o meu eu sempre foi muito voltado naturalmente pra esporte. E com a minha interação, a influência de estar me envolvendo com o nosso meio, as pessoas viram isso em mim e me encaminharam pra essa direção. O meu, lá no Salvador, Bahia, foram professores que me viram e aí me encaminharam, porque era... Não era ensino, como é que se diz, fundamental. Aí tinha ensino médio. Me encaminharam pro professor do ensino médio. Eu comecei a competir no ensino fundamental. Sendo que eu tava treinando com o pessoal do ensino médio. Então, tu tem esse negócio de... Você é uma pessoa que gosta de competir. Gosta de desafios. Eu gosto de certos esportes. Assim, tem certos esportes que eu não dou tão bem, que eu fiz esse daí de natação. Eu não sou muito boa nesse daí. Não, daí você saiu fora. Né, nunca me interessei tanto. Vamos falar, o que você faz hoje é o jiu-jitsu. Quantas vezes por semana você treina? É... Bom, todo dia eu treino. Mas jiu-jitsu umas três vezes por semana. E posição final de semana. Que não é o treino de competição. E... Assim, às vezes, musculação e treino físico, né? Que é, às vezes... É diferente de musculação. Musculação é movimentos rápidos. É... Eu diria... Cinco vezes na semana. Mais o jiu-jitsu. E me fala do campeonato. Que você participou do campeonato agora há pouco, né? Há pouco tempo. Foi. Voltei pela primeira vez. Foi, assim... Foi muito... Foi um nervoso, né? Porque eu... Foi a primeira vez de volta em competida em um ano e meio parada. Porque eu tinha me machucado. Aí eu voltei na faixa roxa. Porque antes eu estava competindo faixa azul. Voltei faixa roxa. Ganhei a primeira. Foi legal. Aí fui no banheiro. Quase sou desclassificada. Porque eu fui no banheiro. Você foi no banheiro que não podia, né? E não tinha avisado. E eu estava olhando o horário, né? Na internet. Falei, estou tranquila. Tem uma hora. Mas já estavam me chamando lá. Mirian, não sei o quê. Vai ser, tipo, desclassificada se não aparecer. Aí eu fui correndo. Consegui ir lá, chegar em cima da hora. É a menina que... Assim, eu estava ganhando dela. Quando chegou, assim, no final. Faltava um minuto. Minha cabeça meio que fugiu, sabe? Do... Do foco. Do ambiente onde eu estava. E aí veio aquela... Aquele... Em vez de eu ter segurado e ficado lá. Esperado acabar. Eu meio que abri muito espaço. Para ela agir. Aí, quando aconteceu isso. Ela pegou meu braço e... Ah, isso eu tive que bater. No último minuto. Eu tive que bater. Eu ainda penso, né? Tipo, depois a gente fica pensando, né? Na luta. Podia ter tirado assim. Eu podia ter feito isso. Mas lá no momento... Mas no momento eu bati. E aí eu fiquei, tipo, com muita raiva. Muita raiva. Mas acontece, né? Porque... Aí acabou que ela ganhou em primeiro lugar. O que eu achei ótimo. Porque eu falei, poxa, então tá. Estou voltando. É brasileira também? É. Ela é brasileira. Ficou academia. Você lembra? Não, não lembro.